Bom, hoje é o dia de a gente comentar sobre o curso do cachorro 1337. Sério isso? Bom galera, é o seguinte, eu já tô aqui no YouTube tem muito tempo e eu posso falar pra vocês muitas coisas que eu sei e que eu achei muito interessante de escutar sobre o que estão fazendo pro CS2. O CS2 galera, é um nicho totalmente diferente de qualquer outro que você possa tentar entender. O CS é um nicho, só pra te adiantar, muito difícil de ter crescimento, isso é fato. Pra quem não conhece, quem tá fora, não tem conhecimento sobre essa área, etc, não sabe muito disso, porque é normal, às vezes você fazer alguns vídeos e estourar, pum, às vezes você fazer um vlog, etc, parará, parará. Agora no Counter Strike é um pouco mais difícil, tá? E por que que é mais difícil? Não era tão difícil, mas agora ficou. O YouTube, de certa forma, ele tem uma certa restrição com esses jogos, não sei porquê, em questão de monetização, em questão de tudo. E, por exemplo, quando um vídeo monetiza bonitinho, você faz o estranho tudo certinho, coloca a tag bacana no estranho tudo, a chance dele viralizar é muito mais, entendeu? E no CS não tem muito essa brincadeira, então é complicado, tá rapaziada? A maioria dos vídeos ficam limitados, eles são de todos os youtubers, monetização, a gente não tem monetização, de certa forma, do YouTube. Alguns vídeos se monetizam, mas é tipo 90, 10, tá ligado? É mais ou menos essa pegada. Mas tá, Dani, o que que tem a ver com isso? Bom, o Cachorro 37 lançou um curso pra te ajudar, basicamente, a desempenhar nessa área de tentar ser um YouTuber, etc. E o que que você tem a ver com isso, Dani? Você comprou o curso? Pá, mano, eu só não comprei por questões que... Financeiras, essa é a realidade. Porque a gente, hoje eu tenho um gasto muito grande com editores, tenho gasto com muitas coisas, tá ligado, rapaziada? Com, às vezes, comprar uma coisa pro canal, etc. Então, tipo, eu já tenho uma noção do que eu faço ou não no YouTube, depois de muito porrada na cara, tá? E eu vou te falar pra vocês o seguinte, mano. Muitas das vezes, a gente precisa de um guia, um certo guia, tá? É que nem eu falo, hoje você tem que se inspirar em pessoas que sabem fazer as coisas. E eu, pra iniciar meu canal, inicialmente, eu me inspirei em muitos desses YouTubers, incluindo eu. Um deles é o Cachão337, que os car... Mano, eu falo pra vocês, rapaziada. Muitos canais do YouTube, não só de CS, nada disso, tá? Tô falando todos os canais do YouTube de base. Eu faço uma comparação. É poucas pessoas que têm a qualidade que, por exemplo, o Dog tem. O cara é um monstro porque ele tem pessoas competentes que trabalham com ele. São editores dele. Inclusive, eu já adquiri alguns packs do editor dele. E eu não vou ficar falando o nome, tá, rapaziada? Porque, não sei, né? Eu não vou falar o nome. Talvez as pessoas não gostam de ficar falando. Mas o que que acontece, rapaziada? Pelo que eu entendi, eu vi alguns reviews da rapaziada. A galera tá falando que eles liberaram o curso. A galera que comprou, falando que o editor dele tá passando algumas aulas, etc. Eu acho isso super legal, tá bom, rapaziada? Tem muita gente que acha que eu vou criticar o cachorro 3x8 por isso jamais, entendeu? Eu quero contar pra vocês um pouco o que eu sei sobre a área do CS. O CS não é fácil, tá, rapaziada? Não é uma brincadeira que você vai chegar aqui, você vai ganhar dinheiro, etc. E não é. É um nicho que dá dinheiro, sim, tá bom? Mais do que qualquer um outro YouTuber, às vezes. Por exemplo, o cara, mano, pode estar... O cara pode ser um YouTuber de 1 milhão de inscritos. 500 mil inscritos, 100 mil, 200 mil inscritos. Às vezes, um YouTuber menor pode estar ganhando mais do que esse YouTuber, tá? Porque o nicho contra-strike dá dinheiro. Isso aí é de fato. Mas pra isso, rapaziada, vocês têm que ter noção, sabedoria, força de vontade. Não desanimar. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez, eu pedi ao K-Drop Skins pra mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa, em média, mais de 1.500 reais. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte! E o não desanimar é um ponto crucial. Porque pra quem me conhece, eu comecei no cenário de CS. Eu já tenho mais de 8 anos no CS. Eu passo dicas, faço vídeos aqui pra vocês constantemente. Se você puder me ajudar se inscrevendo aqui no canal, deixando o like, isso vai me apoiar bastante, tá bom? Resumindo, mais de 8 anos aqui jogando CS. Mas muito tempo foi perdido no meu ponto de vista. Mas é porque eu não tinha conhecimento. E hoje em dia, tudo gera em torno de conhecimento, rapaziada. Eu comecei a fazer lives de CS na Twitch. Fiquei quase um ano inteiro tendo 1, 2, 5 pessoas assistindo minha live na Twitch. 10 pessoas no máximo. 15 pessoas estourando, tá ligado? E não era rentável. E eu tinha vontade de viver de CS, né? Jogar CS, ganhar dinheiro jogando, fazer vídeo jogando, etc. E não é fácil, rapaziada. Já te adianto isso. E como eu falei pra vocês, depois de todo o meu conhecimento, eu descobri muitas coisas que vale muito a pena você aplicar antes de qualquer coisa. Então, por isso que eu falo. Vendo o curso do Cachão 337, eu posso falar pra vocês que é um pontapé pra pessoas que estão iniciando no Counter Strike, em gravar vídeos. Não só iniciando, tá? Não tô falando que é um curso pra iniciantes. Não, é um curso avançado também. Mas é um curso, rapaziada, que depende de quanto que você tem de interesse. Isso aí não é só com esse curso, isso é com tudo na sua vida. Quanto que você quer, entendeu? Eu não... Ó, o título de hoje, se resume, é sério isso por conta de por que o Cachão 337 não lançou isso antes de eu iniciar toda essa brincadeira, tá ligado? De certa forma, vamos deixar de lado as brincadeiras. Mas falando sério, rapaziada, o Cachão 337 demorou muito pra lançar esse curso. Se eu tivesse lançado lá atrás, etc., eu acho que eu teria comprado também. Mas eu já, tipo, tenho muita prática no YouTube, é claro que eu poderia melhorar comprando esse curso. Mas só que, entendeu? Quem sabe mais pra frente, né, mano? Quem sabe mais pra frente. É isso aí, rapaziada. Eu dei minha opinião sobre o curso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendimento sobre isso. Eu vou... Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o YouTube, sobre o CS, vocês podem estar me chamando no Instagram, me seguindo no Instagram, tá bom? Que eu posso estar respondendo vocês. Deixa o like aqui, se inscreve aqui no canal pra me ajudar. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham passado algumas dicas interessantes pra vocês. Se não, eu posso passar mais pra frente e etc., tá bom? Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui!